Dohe Mi Samba Dohe Mi Samba Dohe Mi Samba Por favor, deixe dançar cantando Honesto você É importante Se você dança Ele pode entender Dohe Mi Samba Dohe Mi Samba Juntos, juntos Nossa diversão Amarga tristeza Quando você sentir Vocês e todos Lembre da canção Dohe Mi Samba Dohe Mi Samba Dohe Mi Samba Por favor, tente dançar cantando Honesto você É importante Se você dança Ele pode entender Dohe Mi Samba Dohe Mi Samba Juntos, juntos Nossa diversão Amarga tristeza Quando você sentir Vocês e todos Lembre da canção Vamos Amarga tristeza Quando você sentir Vocês e todos Lembre da canção Dohe Mi Samba Dohe Mi Samba Dohe Mi Samba Dohe Mi Samba Obrigado.